E essa é a Microtime, loja novinha com atendimento super especial esperando por você. Pode vir pra cá que tem muitos vendedores e tem computadores à pronta entrega e tem uma assistência técnica própria. Isso é muito importante comprar com quem tem assistência técnica, não é, Alexandre? Isso, a nossa assistência técnica é própria dentro da loja. O cliente traz o equipamento e resolve o problema dele na hora. Então essa semana, se você quer comprar, não deixa de ligar. Não vou perder negócio, telefone 6942-2400. Gostou? Então pode correr e aproveitar o pacotão aí. Como é que tá? Essa semana eu preparei um pacote, é um Doron 750, essa máquina tem DVD, monitor de 15 polegadas. Tá indo com a impressora Apollo 1200 e Windows. Preço à vista dessa máquina, 1949 ou 0 mais 24 de 131.77. Ótimo, agora se você quiser um Pentium 3, o que a gente pode mostrar? Eu tenho também, eu trabalho com toda a configuração. O cliente liga, eu vou estar configurando a máquina de acordo com a necessidade dele. Meus vendedores são treinados pra isso, ele pode estar ligando e eu vou estar montando qualquer configuração pro meu cliente. Tá, no caso esse daqui na versão Pentium 3. Esse é o Pentium 3.800, ele tá com monitor de 14, essa máquina tá saindo 1.699 ou 24 pagamentos de 114.96. Percebeu que a coisa aqui é boa? Então vem fazer bom negócio, o Serra de Bragança 1355 no Tatuapé e o telefone. 6942-2400. É Microtime, bom negócio pra você. Quer comprar um computador? Vem, que aqui tem.